Churrascão! Churrascão na obra! Churrascão da cultura! Fala rapaziada, mais uma obra sendo contemplada dessa vez no Santos Dumont, vamos que vamos! É o Churrascão na Obra, o maior sucesso! Churrascão na Obra, chegamos! Chegamos hoje com transporte diferenciado, hein? Pera aí, deixa eu sair, pera aí produção, pera aí, pera aí produção! Rapaz, deixa eu sair desse negócio aqui, pera aí! Opa, vamos lá! Mais uma obra, sucesso absoluto! Nós chegamos, vamos conhecer a galera, é o Churrascão na Obra, o maior sucesso da televisão brasileira! Tem carne, tem cerveja, tem carvão! Vamos entrar, vem pra cá! Olha lá, olha lá, olha lá! Olha só, nós estamos aqui na obra e aqui, olha só, olha o tamãezinho dessa criança aqui, gente, olha lá, olha lá! Olha aqui, olha o tamanho! Rapaz, qual que é o seu nome, filho? Marcio! Nem precisa de escada não, cara! Quantas vezes você tem, Marcio? Dois e dez! Dois e dez? Você puxou quem, seu pai ou sua mãe? Meu avô! O voo, qual era o altão? Era! Olha lá, bicho alto do tamanho, olha lá, quer ver? Dá uma olhada, olha lá! Vai lá no alto, vai, Marcio! Vai lá, leva lá! Olha lá, olha lá, olha lá, pô! Olha lá, olha lá! Vai lá! Ganhou! Venceu! É o mais alto! O homem mais alto de Três Lagoas tá aqui nessa obra! Que maravilha, rapaz! Bicho do céu! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Aí, Ismael! Você perdeu, viu? Ah, tá bom! Tamo na obra! É o Churrascão na obra! Fala, rapaziada! Já tamo aqui naquele habitat onde a gente assa carne, olha lá! Tudo prontinho, olha aqui a galera assando carne, olha que bonito, olha lá! Hã? Obra Bonita é com a Rádio Cultura e a TVC! E aqui o pedreiro! E pedreiro esperto, pequenininho! Trouxe um pintor grandão pra obra! Rapaz, é esperto, hein, pequeno! Pois é, cara! Eu tô pra ninguém mexer comigo de cara de meu chão! Não, não vou mexer! Eu vou pagar aquele dinheiro que eu tô devendo pra você, eu pago hoje, viu? Viu? Fica tranquilo! Eu vou devolver aquela grana, viu? Eu acho bom! Acho bom, acho bom! Tá bom, fica tranquilo! Tem refrigerante, trouxe refrigerante, trouxe carne pra você! Agora, esse menino deve comer muito, hein! Você tem que trazer um pernil inteiro pra ele ou...? Acho que esse aqui é pouco pra ele, hein, cara! Esse aqui é pouco pra ele, mostra aqui! Isso aqui é pouquinho pra ele? Não tá preparado pra ele! Olha aqui, bicho! Essa garrafa na mão dele, ela é a miniatura, cara! Abra a mão aí, filho! Abra lá! A miniatura, a miniatura! Vamos lá! E o modão? O modão chega! Qual música que você quer? Você gosta de música? Evangelho! Pode ser qualquer música? Qualquer música, então! Vamos lá, vamos lá! Qualquer música! Solta aí uma música! Olha ele aqui, Igor Martins! Vamos lá! Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No braço simples de paixão E em cada sonho de verão E no toque do seu telefone E você vai ver Sucesso absoluto! É o churrascão da obra! Muito bem! No canteiro de obra, todo mundo fica feliz Essa classe vai ser lembrada pelo Grupo RCN sempre O Ivo Holanda tá feliz? Olha o sorriso dele, olha lá! Olha o sorriso! Parou de trabalhar com o Silvio Santo Tá ganhando mais dinheiro agora na obra, né? Hã? Pô, tem que ganhar mais, né? Porque senão o bicho pega, né? Senão o bicho pega, né? Não é mesmo? Uma canetinha aqui, olha lá! Agora aqui, olha o Igor Martins Igor, sempre bom Rapaz, tamo aí de novo Agradecer o segundo churrascal na obra aí Prazer, projeto maravilhoso de vocês aí Tamo junto sempre Rapaz, maravilhoso! Olha o Vicente aqui, gente Olha lá, Vips Engenharia Eee! Maravilha! Essa empresa é forte, obrigado, viu? Um prazer estar recebendo vocês Do Grupo RCN Comparceria do Porto de Areia Nova Esperança Ótimo aqui, tá em casa Maravilha! Constroluz Mix é um sucesso! Boa tarde! Agradecer a oportunidade de estar aparecendo Participando do primeiro churrascal Churrascal na obra É, churrascal na obra, tá bom! Já foi, churrascal na obra! Uma honra estar representando A Constroluz Mix aí na obra Ah, ele quer fazer parte da churrascagem Viu, Quesley? Leve ele pra lá, viu? Presidente lá Leve ele lá, Quesley Meu querido Gugu Ô, Juninho Parabéns a todos os pessoal aqui Parabéns a vocês aí Que estão fazendo essa bela festa E celebrando aqui com todo mundo Essa sexta-feira Certo, gente? Parabéns, hein? Maravilha! Viva a obra! Viva! Churrascão na obra Churrascão! Oferecimento Casa do Construtor Três Lagoas Aluga que fica mais fácil Campache Tintas Tradição é o nosso forte Casa do Mármore Acabamento com garantia Panorama materiais para construção Os melhores produtos com os melhores preços Constroluz Mix Solução de concretagem com alto padrão de qualidade Porto de Areia Nova Esperança A sua obra começa aqui Telha e Cia As melhores churrasqueiras com garantia e mão de obra especializada E Kicarvão Seu churrasco merece Kicarvão Apoio Conveniência Black Bull Churrasco no... Churrasco no... Churrasco no...